Olá a todos os seguidores do Anuncio em Brasil que tem acompanhado as nossas transmissões e agora está participando já com a sexta gravação, o sexto programa da leitura do Kitsur Shohanaru. É os pares que estarão comentando o resumo da legislação judaica e hoje juntamente com o Luciano Otávio Bemblar que está participando com a gente interagindo na leitura aí do sexto capítulo que vai falar das regras relacionadas às bênçãos e às normas das brahotes. Baruhu, Baruch, Shemô e a forma de pronunciar o Amém. Vocês participaram conosco das últimas, dos quatro, dos cinco primeiros capítulos e essa é a sequência que daremos aqui nesta semana. Luciano Otávio. Shalom Roche, shalom a todos. Falamos aqui da sinagoga BTPG e como é tradição e o Roche pediu para que eu escolhesse um dos nomes importantes aqui dos rabinos para que eu trouxesse um nome e explicasse algo que está escrito aqui nesse livro que vocês já estão acompanhando, o Kitsur Shohanarush. Eu escolhi o Rabi Mordecai e a Fé, o período na terra carnal dele da verdadeira luz 5.290 a 5.372 e na era vulgar 1530 a 1612. Ele foi discípulo de Rabi Moshe e Sérlis. Ele compôs um código de leis, o Levush, de modo simples, claro e compreensível, baseado nos Arbá Turim. Amparados pelos ensinamentos dos Guionim e dos Rishunim, que são autoridades incontestáveis, os mestres Aharonim continuaram a explorar o Talmud, determinar com exatidão os fundamentos e a desenvolver os argumentos. A lei oral, de origem divina, deve ser empregada em todos os tempos e as respostas do Aharonim tratam dos problemas que surgiram em diversas épocas. Até os nossos dias, alguns grandes sábios continuam a mostrar o caminho para que a lei oral continue a ser empregada corretamente em todos os seus pormenores. O Shukran Harushi, com o complemento do Ramá, foi amplamente explicado e comentado pelos grandes Possequim, das épocas seguintes, os Aharonim. Entre os mais importantes, aí o livro cita alguns outros nomes que, numa próxima oportunidade, poderemos tratar. Escolhi esse Rabino por causa dessa obra dele, que traz muito da lei oral. E a lei oral, ela foi transmitida a Moshe, no Monte Sinai, no momento da outorga da Torá, e veio a ele, para que fosse distribuída ao povo hebreu e às setenta outras nações, a Torá. E a Torá escrita e a Torá oral. Não se consegue entender o que está escrito na Torá, sem termos o que é comentado dela. Todavia, essa autoridade da lei oral, junto à lei escrita, ela vem dos grandes profetas. Ela passa por eles, ela caminha entre os Tzadikim, entre os sábios da nossa geração, entre os Hachamim, os sábios, e ela chega até nós, nas Yeshivas, através de Rabinos, que são autoridades nomeadas, e que tem a responsabilidade de trazer com total retidão esses comentários e essas alusões verbais, orais, da Torá. Maravilha. E hoje, estudando, Luciano, as regras, né, esse compêndio, que já é obra, resultado desses grandes sábios, mestres, que transmitiu a obra da tradição oral, que nos permite interpretar e compreender a tradição escrita, a Torá, recebida também por Mocheira Beno. Exatamente, Rocha. Essa grande força que a Torá tem de nos matar a sede de conhecimento, e sendo um manual de vida, ela é como realmente aquele manual que nós, talvez, em algum momento, em algum espaço ali, a gente não entenda o que está escrito, mas com um comentário verbal, com a Torá oral, aquilo nos abre várias facetas, várias oportunidades de compreender e poder praticar melhor a Torá. Baru HaShem. Baru HaShem. A recitação da benção, o primeiro artigo do capítulo 6, do Kitsur, é o resumo do Shukran Arushu, que diz assim, Antes de recitar uma benção, a pessoa precisa saber o que irá proferir, para conhecer o que vai concluir, ao pronunciar o nome de Deus, que é a parte principal da benção, é proibido ocupar-se de qualquer coisa na hora de abençoar. A benção também deve ser recitada de pressa, para que possa meditar sobre a explicação. Sobre isso foi comentado no Sefer, Hassidim, Ao abluir as mãos, ao recitar uma benção sobre as frutas, ou sobre o cumprimento de um preceito, benção que as pessoas estejam muito habituadas, é preciso proferir uma benção com o pensamento direcionado ao Criador. Que a sua extrema bondade proporciona frutas, pão, para dar-se proveito e ordenar cumprir seus preceitos. Não se deve fazer como alguém que age por hábito ou profere palavras sem reflexão, como foi motivo que irritou-se e se endereçou essas palavras por meio do profeta Echaiar. É interessante, Luciano, que o hábito que nós formamos, né, de recitar uma brahá, baruhatá doná, elo reino, melechá olá, xerracon e reab de varó, né, e ela não deve ser desperdiçada, e a concentração que deve ter na leitura da brahá, para que ela não se torne habitual, mas, ao recitar uma benção, ligar-se ao Criador que está proporcionando aquela generosidade da fruta, da água, ou mesmo um preceito que vamos cumprir naquela hora. Exatamente. O Rabino Yonatan de Galede diz, através do Rabi Shalom Arush, que tudo o que está escrito na Torá, tudo o que vem da Torá, cada letra é um diamante. Então, quando formos recitar uma reza, quando formos recitar uma benção, é necessário que seja pincelado cada letra, como se fosse um diamante. Daí essa concentração. Se você fosse um joalheiro, se você fosse um comerciante de pedras preciosas, e fossem despejadas várias pedras na sua mesa, e você fosse contá-las, você ia ter muita concentração, e ia refletir sobre cada uma delas ali. Então, isso também deve ser feito com as palavras da Torá. Com devido respeito. Exatamente. E esse protesto está no profeta Isaías, capítulo 29, 13, que diz assim, Portanto, esse povo dirige-se com a sua boca, e honra-me com seus lábios. Mas o seu coração está distante de mim, e o respeito a mim deve ser que assim foram habituados. Então, como selecionar uma pedra, como separar uma joia na hora de recitar uma benção. Dar o devido valor àquilo. O nome sagrado, né, Abraham? Não fazer algo automático, mas refletir e se conectar com a Xena. Com a Xena. Com a Xena. Naquele momento. Exato. O Santíssimo Bendito Seja Ele falou para Isaías, Veja que as atitudes de meus filhos são tomadas pela aparência. Ele se comporta como segue os costumes dos pais. Eles vêm à minha casa, oram as preces obrigatórias, segundo o hábito de seus pais, mas sem sentimento. Abluem as mãos, abençoam sobre a ablução, comem o pão, proferindo a benção do alimento. Bebem e recitam a benção final, conforme estão acostumados. Mas no instante em que abençoam, não tem a intenção de abençoar-me. Por causa disso, Ele irritou-se e jurou-se pelo seu nome sagrado, exaurir a sabedoria dos que o conhecem, e só abençoa por hábito, sem reflexão, conforme está escrito em seguida. Portanto, isso mais eu farei. Exaurei o conhecimento de seus sábios. Assim fomos recomendados pelos mestres. Direcionam suas atitudes para os propósitos ordenados. Até aqui vai o comentário do Sefer Hassidim. É correto pronunciar as bênçãos em voz alta, uma vez que a voz estimula a concentração. é o primeiro artigo de como recitar uma brahá com atenção, com concentração, e já seguido das advertências do Sefer Hassidim e do profeta Yeshayahu. Sabemos que recitar uma benção antes do alimento, por exemplo, como estamos tratando desse assunto aqui, Rocha, isso nos diferencia, isso sublima a nós, sublima aquele momento, sublima eleva o alimento, nos conecta a Hashem e nos difere dos animais. Os animais, eles têm a porção deles, a porção de bênção deles, porque Hashem cuida deles também, mas eles não têm condição de orar. e ficam em silêncio, como se observarmos um homem em silêncio. Quando ele fala, quando ele reza em voz alta, ele se difere dos animais e sublima a sua existência. Maru Hashem. O artigo 2, Luciano, você... Recitar as bênçãos com a boca limpa e vazia. Ao recitar uma bênção, a pessoa não deve ter na boca excesso de saliva ou de qualquer outra substância, conforme dito. Minha boca se preencherá de teu louvor. Isso é importante também, se comermos alguma coisa, a boca tem que estar limpa, tem que escovar os dentes, se for recitar um salmo, você não pode recitar o salmo após ter comido algo, você tem que lavar a boca mesmo. As palavras de Torá, as palavras de Hashem, elas não podem conviver num recipiente sujo, falando coisas limpas. Exato, exato. Segue aí as regras, né? Essas regras, como temos comentado nos programas anteriores, ela é para um iniciante, né? E a pessoa que quer se aproximar da prática judaizante, está aí a leitura, né? Com a licença da comunidade judaica, essa iniciativa a pedido das pessoas que têm seguido aí as nossas transmissões e as nossas publicações aí nas nossas páginas. O artigo número 3, também aí pelo Luciano, a proibição de pronunciar em vão o nome sagrado. Muito bem. É proibido pronunciar o nome de Deus em vão. Todo aquele que pronuncia o nome de Deus em vão transgride o preceito afirmativo de, abre aspas, e ao eterno teu Deus temerás. Fecha aspas. Deuteronômio 6, 13. Está escrito, se não guardares de temer o nome respeitado e eminente, também é uma referência. E a regra básica de respeito é não enunciar seu grande nome, exceto para louvor ou bênção indispensável de ser proferida ou com propósito de estudo. E ainda assim, a pessoa deve temer e tremer ao fazer referência a seu nome sagrado e nunca proferi-lo em vão. Deus não o permita. Isso vale não somente a palavra Deus, mas também a todo nome referente a ele. Louvado seja, tanto na língua sagrada quanto em qualquer língua. Quem amaldiçoa o próximo a si mesmo através do nome de Deus, louvado seja, ou com seu adjetivo, adjetivo é com o que costumamos louvar a Deus, como por exemplo, magnânimo, vigoroso, temível, fidedigno, poderoso, forte, valente, destemido, piedoso, misericordioso, rigoroso, protelador de sua ira e cheio de bondade, em qualquer língua recai sobre ele a pena de açoite. Essa pena de açoite é no sentido figurado, porque hoje outras maldições, inclusive a pobreza, nós vamos ver mais adiante, a pobreza recai. E nós vemos aqui, Rocha, e amigos que estão nos acompanhando aqui, é proferir o nome de Deus, até mesmo assim, Deus o livre. Sim. Você está no meio de um assunto profano e fala, ah, Deus o livre, ah, Deus que não sei o que, qualquer toque do nome de Deus nesse contexto fora do estudo aqui, fora nesse contexto que nós temos, é um pecado. bom, se o artigo anterior fala do cuidado ao recitar a devida bênção, ao proferir o nome sagrado, ter concentração, quanto mais, Luciano, em vão. Exatamente. É como uma brincadeira, um comentário, uma piada. É mais ou menos assim, se você tem filhos, né, se você escuta a voz do teu filho chamando o seu nome, automaticamente você vai observar, imagina com a chame como é que não funciona. Se nós somos pecadores, ouvimos a voz da nossa filha, do nosso filho chamando, já ficamos e assim é Deus, porque ele supervisiona tudo isso, mostra que algumas pessoas não compreendem que Deus interfere em tudo a todo instante. Exato. A proibição de amaldiçoar o companheiro com o nome divino. Infelizmente, muitos não atentam e dizem em índice, que Deus o castigue, acabando por transgredir uma proibição da Torá. Aquele que amaldiçoa sem usar o nome ou adjetivo de Deus, ou que amaldiçoa indiretamente dizendo, por exemplo, que fulano não seja abençoado por Deus, ou de forma similar, apesar de não recair sobre ele o castigo e a soite, viola a proibição existente. Roshan Mishpat, no capítulo 27. Vale lembrar, Luciano, que quando fala, em qualquer idioma, citar o nome, os atributos pelos quais Deus é conhecido, qualquer um dos atributos, como diz a tradição oral e também a mística do judaísmo, que Deus tem, é conhecido pelos seus 72 nomes. Exatamente. Proibição de escrever o nome divino. Saímos de falar o nome, agora escrever. Agora escrever. É igualmente proibido redigir o nome de Deus em um escrito, em qualquer língua. Muitos falham e escrevem o nome de Deus, louvado seja, em índice, ou redigem, ou redigem, o ediel, que em francês significa com Deus, e isso é totalmente proibido porque com o tempo o escrito vai para o lixo. O uso frequente do nome divino, especialmente quando feito, quando feito, Deus não permita, de forma indigna, traz a pobreza a Israel. Luciano, chegou aí o açoite, o tipo de castigo. Normalmente, a corte não mais castiga ou repreende uma transgressão com a açoite como foi, como aconteceu até o período do segundo templo. É, por isso que nós vemos muitas vezes o nome Deus, escrito Deus, um apóstolo, uma barrinha, um espaço, e é bom que a gente se acostume a fazer isso, quando for escrever o nome de Deus, fazer isso, não escrever, porque imediatamente isso prova para quem tem emunar que escrever ou falar o nome de Deus já há uma conexão grande. Se você tem esse cuidado, esse respeito, quando você falar o nome de Deus ou escrever, você vai já criar ali um canal de comunicação sério e respeitável com o Criador. Exato. O cuidado de proferir o nome divino com respeito. É preciso sabedoria e esforço para pôr fim a isto. Se no momento de recitar uma bênção a pessoa sente necessidade de cuspir, ela deve cuspir antes de pronunciar o nome de Deus para que não cuspa após mencionar o seu nome. Essa também deve ser a atitude ao sentir vontade de cuspir justo no momento de beijar a Torá. Quando é preciso mencionar o nome de Deus, deve-se dizer a Shen, que significa o nome, e não a Doxen, como alguns o chamam, pois esta não é uma forma respeitosa de referir-se ao Altíssimo. Olha aí. Então, a Shen é a forma como, uma forma segura que protege o termo, protege o termo, é muito usado, o nome. eu falo, de repente, alguns dos nossos seguidores, existem grupos de pessoas que procuram decifrar e traduzir o tentagrama. Isso é extremamente perigoso e não deve ser feito. Como foi dito, escrever o nome sagrado ou uma das atribuições no papel tem que ser tratado com devido respeito para não ir no lixo ou em lugares profanos. Evitar pronunciar em vão as bênçãos e como corrigir em caso de erro. Porque no comentário aqui anterior é dito que é preciso zelar bastante em refletir ou proferir a bênção, pois há quem afirme que, mesmo em último caso, a obrigação não é cumprida quando não há reflexão. Entretanto, caso não tenha meditado, não deve repetir a bênção, já que, em caso de dúvida, somos lenientes em não proferir a bênção. E quem profere uma bênção desnecessária transgride a proibição de mencionar o nome de Deus em vão para emitir um falso juramento. Então, é muito detalhado, é muito importante que você se atenha aos detalhes. Continuando aqui, é preciso cuidar de não recitar uma bênção desnecessária. Deus não o permita ou causar que uma bênção seja proferida desnecessariamente. Quem pronuncia a bênção assim ou menciona o nome de Deus em vão deve falar em seguida Baruch, Shenkevot, Malhotol, Leolando, Vaed, significa bendita o nome da glória de seu reinado para todo sempre. Se logo após mencionar o nome de Deus, ou seja, disser Baruch, Atadonai, lembrar que a bênção é desnecessária. Basta, se você lembrar, basta completar com as palavras Lamedni, Rokerra, pois assim completa-se um versículo, Salmos 119,12, o que é considerado estudo e não uma bênção proferida em vão. Caso tenha iniciado a próxima palavra, mas só disse Elohei da palavra Eloheino, sem que tenha dito a última sílaba, Nu, deve completar com a frase Israel, Avinu, Miolan, Vead, Olan, uma vez que esta é a linguagem do versículo em Crônicas 1,29,10. Todavia, neste caso, a pessoa deve ainda pronunciar Baruch, Shenkevot, Malruto, Leolan, Vead, eu sou um que ando com as listas de bênção, vou comer uma fruta e nós temos um amigo em comum, o Goldman, certa vez, eu já tinha feito a bênção da bebida, fui fazer a bênção da fruta, ele falou, não, se você já fez uma bênção, vale para todas. Olha aí, importante ter uma assessoria dessa, Tabi? Abraça aí, de repente, para o nosso amigo. Cuidado de proferir o nome divino? É isso? É quem recitou a bênção, né? Ah, tá, então vamos lá. Quem recitou a bênção sobre a água e discorre que alguém morreu na vizinhança. Sim, 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 o artigo 5. Alguém que toma conhecimento da ocorrência de um falecimento na vizinhança, após ter recitado a bênção para beber a água e é costume jogar a água nas redondezas de onde ocorre o falecimento, ver o capítulo 194. Por causa do risco, porém, já que foi recitada a bênção, deve beber um pouco da mesma para que a bênção não seja proferida em vão. Não se deve temer o risco, pois, quem observa o mandamento não sofrerá nenhum mal. Tem aí a referência de Eclesiastes 5, 8, verso 5. mas depois de beber um pouco de água deve-se jogar fora o restante. É um preceito que nós vamos, claro, discutir em outro momento. Quando morre alguém dentro do condomínio ou morre alguém numa colônia, tem um certo cuidado com as águas, com a cobertura da água. Isso a gente vai comentar com mais detalhes. E certamente, Rocha, no futuro iremos falar sobre a água do Nutilat Adai. Quando nós fazemos a ablução das mãos, o que deve ser feito com essa água? Porque essa água não deve ser jogada em determinados locais. O cuidado da água que foi utilizada por Nutilat Adai. Há 100 bênçãos diárias? Quem tem dúvida se recitou uma bênção, perdão. Quando a pessoa está na dúvida se recitou ou não uma bênção, não é preciso proferi-la. Proferi-la, perdão. Exceto o aplicado da Amazon, conforme será explicado no capítulo 44, artigo 11, inciso 4. Há 100 bênçãos diárias. Cada homem tem a obrigação de recitar diariamente ao menos 100 bênçãos. Isso foi instruído pelo rei Davi. A alusão encontra-se no versículo em nome do homem que decretou sobre Samuel 2, 3, 1. A palavra sobre em hebraico al tem o valor numérico de 100. É uma questão de guemará, de guematria, né? A alusão a esse costume está fundamentada no versículo da Torá. E agora, Israel, o que é que o eterno teu Deus pede de você se não temer o eterno? Deuteronômio 10, 12. Não leia o que em hebraico má e sim sem. Em hebraico meá, ou seja, o que Deus pede de você é que recite 100 bênçãos que estabelecem o temor ao eterno e o temor a ele para lembrá-lo por meio do proferimento das bênçãos. Existe também outro motivo. Há 98 maldições escritas na Torá, Deuteronômio 28, que junto com e toda a enfermidade e toda a praga totalizam 100 maldições. Então, as 100 bênçãos que proferimos diariamente nos protegem dessas 100 maldições. No Shabat, no Yontov e nos dias de jejum, quando não se consegue totalizar 100 bênçãos, pode-se prestar atenção às bênçãos proferidas pelo oficiente na repetição do Shimonê Shre e as bênçãos de quem é chamado para ler a Torá ou para ler a Aftará, devendo responder amém ao final. Isso também pode ser feito com as bênçãos dos alimentos. Olha aí, conseguimos, Luciano, totalizar no dia sem brahotes? Olha... Tomar água, chupar uma bala, nitilate... Rezar, falar, Baruch Hashem, conta também, né? Conta. Baruch Hashem, quando você quer algo bom para alguém. Acho que também quando você fala algo bom, fora dessa regra também, das bênçãos que eu tenho no meu celular, muitos irmãos têm as bênçãos ali. Oportunamente, cada um puxa o que pode. Eu já tive papel no bolso, puxo, leio ali. Mas quando você deseja algo para alguém, então você está proferindo uma bênção. Agora, é claro que aqui se trata da bênção do nome de Deus. Baruch Hatachem. Sim, sim. E existem algumas comunidades ortodoxas, por exemplo, produziram alguns livretinhos, o manual de bênção para a pessoa levar no bolso, para estar proferindo ali as devidas bênçãos aos acontecimentos. Quando surge um arco-íris, a chuva, quando encontra um homem, um Yehudi, sabe? Quando encontra um não judeu inteligente, sabe? Também são bênçãos que devemos recitar, não perder a oportunidade. Responder, Baruch Hu Varu Shemô. Esse é o ensinamento direto de Moshe Raben, Atavim. É, não sabia. Baruch Hu Varu Shemô, dar graça ao nome sagrado, não sei se vai citar aqui, mas diz assim, sempre que escutar alguém proferir uma bênção, ao ouvir dizer, Baruch Hatadunay, bendito és tu, eterno. Deve-se responder, Baruch Hu, o Varu Shemô, bendito seja ele, bendito seja o seu nome. Ao ouvir a conclusão da bênção, deve-se responder, Amém. A palavra Amém significa verdade, emete, então a pessoa deve tensionar no coração. é verdade, o que abençoar, o que o abençoador disse, e eu acredito nisso, né, a força da palavra Amém. Vemos isso na, na leitura da Torá, e uma sensibilidade enorme, quando, quem está lendo, na altura, em que ele fala, Baruch Hatadunay, os presentes, respondem na mesma altura, Baruch Hu Varu Shemô. Baruch Hu Varu Shemô. Torna-se bonito, no serviço do Minhé. Ah, não terminou, vamos lá. Continuação. No caso de bênçãos, que também inclui uma prece, como as bênçãos do Shemô Nezre, Amidá, ou Atahronen, até o Ramahazir, Sherinatô Lezion, a bênção de Sim, Shalom, deve-se tensionar ao responder Amém, a bênção é verdadeira, queira Deus que ela concretize-se logo, quando o Kadish, que é uma prece sobre algo futuro, a pessoa só deve tensionar que essas palavras possam logo se concretizar em tempo próximo, digamos, Amém. Amém. E olha, já podemos colar aqui, Rocha, quando não se fala Baruhu ou Baruchemô, que eu acho que é até tão importante quanto, né? Sim, sim. Quando a pessoa está no meio de uma oração na qual não é permitido interromper, não é permitido responder Baruhu ou Baruchemô. O mesmo se aplica em caso de a bênção do oficiante valer para o ouvinte como se este a tivesse proferido. Por exemplo, as bênçãos do toque do Shofar ou da leitura da Miglá. Ainda não respondemos Baruhu ou Baruchemô para não interromper a escuta da bênção. Mais adiante será explicado quando é permitido responder Amém nos trechos da oração nos quais não é permitido fazer a interrupção. Exato. Então tem que conhecer as leituras vai nos esclarecer o momento de usar devidamente as bênçãos e as interrupções, né? como Baruhu Baruchemô entre outras interrupções que possam ser feitas em quais orações e quais momentos elas poderão ser feitas. E é justamente por isso que se pede muito silêncio e concentração na sinagoga e nos serviços. Uma pessoa que está conversando, uma pessoa que está tratando de um outro assunto alheio ao que está sendo colocado na sinagoga ela não consegue, essa pessoa não consegue perceber quando deve falar Amém às vezes não fala Amém e daí distoa do que é proposto. Artigo 10 Como responder Amém corretamente? Deve haver muito cuidado para recitar corretamente a palavra Amém de modo que não se venha cortar o Aleph e nem engolir o Num por isso que é importante falar Amém como se fosse um diapasão. Também é correto atentar em não responder Amém antes do oficiante concluir a bênção questão da concentração e do respeito pois aí se torna um Amém cortado igualmente não se deve demorar a dizê-lo para não ser um Amém órfão o certo é responder em seguida a conclusão da bênção o Amém não deve ser pronunciado em um tom de voz mais alto que o do oficiante conforme foi dito e também nós comentamos anteriormente aqui com relação ao Amém o Amém o Amém não deve ser pronunciado em um tom de voz mais alto do que o do oficiante conforme foi dito exaltem ao Eterno comigo e juntos elevaremos o seu nome Salmos 34 4 maravilhoso isso há realmente uma conexão em quem está lendo a Torá o Amém a congregação todos num só pensamento mas também num só volume mostrando a verdadeira unidade Baruch Hashem Amém a própria bênção a pessoa não deve responder Amém a própria bênção exceto a bênção de Monê Merushalayim e Bicard Ramazon portanto mesmo ao concluir uma bênção junto com o oficiante não deve responder Amém a bênção dele todavia se a pessoa recita uma bênção e o oficiante profere outra distinta e os dois concluem juntos é permitido responder Amém a bênção do oficiante no caso das bênçãos de Ishtabar Shomer Amor Israel Leluham ao final do Halel é permitido responder Amém ao concluí-las com o oficiante porque muitos legisladores sustentam que devemos responder Amém após essas bênçãos exatamente se você não 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 consegue por algum motivo acompanhar no teu sidur a oração e mesmo o segurando e estiver ouvindo o que estiver sendo dito quando você diz Amém é o mesmo que você tivesse proferido exato então concluímos aqui a leitura de 11 artigos do capítulo 6 do Kitsushi Honaru hoje na companhia ilustre né do nosso amigo Luciano Otávio Ben Blair eu digo mesmo eu duplico acompanha aí nas próximas sequências né no artigo no capítulo 7 a continuidade aí da porção semanal um abraço a todos vocês xalom xalom Tchau